Já pode? Ah, não. Ô, Célia, tu de novo aí, cara? Porra, não te manca, Célia. Isso aí é um lugar de Sassá. Ah, é o fofoqueiro oficial aqui do hospital. Ai, que bobeira aí, bobeira... Pensa que quando o Sassá vem aí com a farinha já vai voltar com... com as figas todavia... Ih, meu Deus do céu, já fui muito assanhada igual a ele, sabia? Ih, já fui muito... Ah, tá. Já foi assanhada, ô, Célia? Continua, né? Tu tá achando que eu esqueci que semana passada tu pegou a minha escova de dente? Não esqueci, não. Porra, comprei até outra escova. É, comprou, mas não usou, né? Porque eu tô sentindo bafo de onça daqui. Ô, querida, eu só pedi um pouquinho de respeito. Porque isso é doença. Eu tenho problemas de estômago. Vamos, gente. Vamos começar, então, plantão. Vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Vai começar. O plantão da fofoca. Não é esse, não é esse, Marizinha. É o outro, é do peru. Ah, do peru é com a César. Eu vou do peru, eu vou. Vai lá. Piru, piru, piru. Ah, é. Mostra o piru, eu vou sorrir para a César. Aí eu logo sorrio mesmo, sabia? Ah, é demais. Vai lá, vai lá. Quem tem a qual. Hoje foi animadíssimo o plantão aqui, hein? Só se foi para tudo, né? Porque para mim foi a mesma coisa. Passa pano, passa escovão, passa rodo. Ah, falando em rodo, nossa. Ih, quem passa rodo sou eu, sabia? Eu peguei, durante a minha vida de enfermagem, eu peguei acho que foram 72 médicos. Cardiologistas, próctolo, eu adorava os próctologistas. Porque eles já iam com o dedo e nós acertíamos para a César. Ah, pedra. Ô, Célia, mas semana passada você contou para a gente uma fofoca super legal, aquele negócio da menina que tinha um negócio no pelo. Ah, não me lembra isso. Ah, não, não. Calma, calma, calma. Você não tem nada para liberar para a gente aí, não? Ah, não, eu até tenho uma coisa aí, não vou falar não, que... Ah, mas libera sim. Mas libera, mas libera geral. Eu queria saber assim, ô, Célia, eu tenho uma curiosidade, qual foi o caso assim mais estranho que tu já viveu aqui no hospital? Ai, boa, boa, e aí? Não, eu vou falar não. Eu não vou falar não, porque... Ah, Célia. Não, é pesado, é pesado. Aí vão falar que eu só falo putaria, não. Ah, não, 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 agora eu tô curiosa. Fala, vai. Não, não, não vou falar. É tipo, pesado o quê? É pesado o quê, assim? É tipo, de sexo? Eu não quero falar não. É aquele negócio de sexo, de apanhar, gosta de bater, gosta de se queimar com... Não, não, é pior, é pior. É Gode Schauer. Ah, é Gode Schauer, quer saber? Eu acho bom Gode Schauer, você via? Mas é isso. O quê? Eu não gosto não. Eu tinha um namoradinho, nossa mãe, ai que molecão. Lândio. Nossa. Olha, era todo dia eu falar, vem lá. Aquela chuva, olha que delícia. Ai, eu sei, é pior do amor de Deus. Mas é pior, é pior. É pior que isso. Ô, Célia, eu tô ficando curiosa, tô ficando muito curiosa. Vai, fala, vai. Eu vou falar então, porque internet pode tudo mesmo. Vai lá, fala, fala. Fala. Calma, vou falar. Uma vez chegou um senhor pra consulta com o doutor Agildo. E aí, né, ele tá falando um negócio de... Ah, não, não sei se eu vou falar, não quer ver ruim. Não, não, fala, não fala. Fala, tá muito curiosa. Ah, Célia, aí, eu já tô perdendo até a vontade já. Ó, Marisa, poxa, mamãe, calma, eu vou falar, sai dessa cadeira. Porra, a mãe dela tá quase tudo. Safada, tá uma velha safada. Aí ela, o homem foi, tava lá na consulta com o doutor Agildo, né, falando um negócio. Aí o doutor Agildo falou com ele, não, e ele não queria falar. Aí ele falou, olha, vou contar. Eu só faço amor. Ele, antes disso, agora que eu me lembrei, que antes disso ele tinha vindo pra tratar uma hemorroida. Que já tava lá com aquele olhinho de sogra, já, coisando. E aí, ele, tanto que ele no dia, ele não ficou sentado. O doutor Agildo falou, pode sentar. Ele falou, não, não posso. Devia doer. Tá doendo. Aí ele virou e falou assim, aí o doutor Agildo perguntou, e aí, é só mulher. Ele falou, esse é o meu problema. Eu faço sexo com a mulher, com a mulher, 25 homens. Com a esposa dele, é isso? Com a esposa, só com a esposa? Esse que era o problema, né? Tu não tá acompanhando a história, eu não fui clara? Tá bem difícil de acompanhar, na verdade, mas tudo bem, pera aí, deixa eu entender. Eu não entendi, me explica. Gente, ele faz sexo só com a mulher há 15 anos. Ah, normal isso não. Ah, 25. 25, não, você escutou direito? É, Simone, é Natal, 25 anos. Vem cá, calma, mas você escutou direito, Célia? É claro, a mamãe tá de... Mamãe, aí. Sai daí de mara da cama. Gente, mas e aí? Ah, sai daí, querida. Dá licença aqui. Ai, se me joia. Eu tenho um pouco de leitinho da sua mãe. Ela vai limpar, tá? Ela vai limpar, porque eu não tô aqui pra ficar limpando um bislinga. Tá fazendo gol de sal em mim? Tá certa. Essa puta. Ela tá certa. Aqui, fala que ela não sabia aqui. Deixa eu te falar um negócio, Célia, mas aí. Tá bom, vamos lá, recapitulando. O homem tava com a morroda, aí o doutor ajuda, aí ele faz a moção com a mulher dele, e o doutor ajuda, fez o quê? Encaminhou ele pra psiquiatria, né? Que isso. Ó, minha mesma mulher, eu dei em cima dele, ele não tocou. Eu era um filézinho. Não, não é não, é cada coisa cabeluda. Que isso é normal, Célia? Não, eu dei mole pra ele. Eu esfreguei esse mamilo, que é o mamilo que eu tenho mais duro. Eu fiz aqui, ó, nada, nada. Ele não tocou. Não, nada. Gente, é cada coisa cabeluda que a gente vê aqui no hospital. É muita coisa cabeluda. É muita coisa cabeluda, gente. Não, mas também tem cabeluda, tem carequinha. Tem uma que é só uma napa de pelo, que é... Ah, mamãe, para, você sabe que eu sou bi. Você sabe que pra mim tá tudo vale. Tudo vale. Entende? Mamãe é careta pra cacete. Olha, coisinha, eu só te dou um conselho, hein? Tu toma bem cuidado com a tua escova, porque eu fui demônio com a minha escova lá, ó. Tomei na tarraqueta. Não, a minha escova tá num lugar secreto, tá tudo certo. Desculpa, mas você falou um negócio de secreto, que eu peguei um negócio pra pentear mesmo. E era uma escova, ela é azul com lista rosa e verde. Ah não, Célia. Era? Ah, não. Era? Ah, muito legal. Não, não vomita, não. Você escovou, olha. Não, calma aí, eu só queria fazer... Eu não tô passando... Não, calma aí, Célia. É isso aí, né, quer dizer? É aquela velha história que é a vingança, Célia, ela vem a cavalo. Foi falar do meu bafo de onça, eu sou muito mais o bafo de onça do que o perfume da aranha. Sacanagem. Só tenho isso pra dizer. Não, é sacanagem que eu tinha só penteada pro lado, não foi nada, nada. Mas isso não se faz, Célia. Porra, tu pega uma escova e penteia? Tem que escovar com a escova de dentro dos outros? Qual é o problema, meu Deus? É limpa. Eu uso rolom. Ô, Célia, onde tava esse rolom? Na minha imagina. Ah, não, o... Esse rolom é de quem, Célia? Era do paciente que eu pedi o emprestado. Ele me emprestou, depois... Ó, botei aqui, guardadinho. Ele não vai nem sentir, boba. Ih, o cheiro do desodorante disfarça. Célia, se eu futucar aí, eu duvido se eu não acho a coisa aí dentro. Marcou-se... Uma garrafa térmica, uma cafeteira que seja. Eu sempre trago café aqui dentro, que fica quentinho. Pelo amor de Deus, Célia... Pelo amor de Deus, vou tomar café frio? Ah, não.